A ilustre há uma festa, não posso voltar a esta, muito dano quero e devo demolar. Delegar para não acudar, a casela não pode ladrar. Carro escondido, fundo da fiar. Uh, yeah, fiar, fiar. Móveis Lindular, Mirandela. Móveis Lindular, mais de 10 mil metros de exposição, agora completamente remodelada. Móveis Lindular, os preços mais baixos de sempre. Móveis Lindular, mobiliário de exceção, preços sem comparação e o atendimento na perfeição. Já sabe, antes de mobilar a sua casa, passe nos móveis Lindular para se aconselhar. No exterior, móveis de jardim, parques infantis, fornos, lareiras e churrasqueiras. Móveis Lindular, Mirandela, a maior exposição da região. Descubra países fantásticos, destinos surpreendentes. Viaja preços irresistíveis com a Nordestina. A agência de viagens Nordestina tem autocarros de luxo com 9, 17, 20, 36 e 54 lugares para alugar ou excursões. E ainda semanalmente fazemos viagens de Portugal para França e Suíça. Nordestina, viagens e turismo limitada. Rua Doutor José Amarques, em Carraseda de Anciens. Para mais informações, ligue 278-616-741. E agora, conheça também Oscar Pneus. Pneus novos e usados, a bons preços e peças para automóveis. Na Zona Industrial em Carraseda e agora também em Mirandela, na Zona Industrial ao lado do Recheio. Nordestina e Oscar Pneus, queremos oferecer as melhores soluções, prestando serviços de qualidade a todos os clientes. Precisa de jantos especiais? Temos para si 4 a 100 euros. Venha escolher as suas na Zona Industrial, no pavilhão Oscar Pneus. Por este preço, não encontra noutro lugar. Então, para o almoço, temos caldeirada de cordeiro, feijoada de marisco, temos francesinhas, rojões e polvo brilhado com batata a murro. Estes são os pratos que a nova gerência da Toca do Rato lhe põe à disposição. E ainda, à quarta-feira, casulas com pernil e botelo. Diariamente, frango de churrasco e entrecosto para levar para casa. Para o lanche, os bons petiscos, camarão, caracóis, moelas e salada de bacalhau. Restaurante Toca do Rato, em Vila Flor, junto à Igreja Matriz. Para as reservas, ligue 912-797-029. Agora com a nova gerência. Se visitar a Toca do Rato, vai comer e voltar. Quando era pequeno, adorava o fumeiro da minha avó. E hoje, é aos filhos que dou a conhecer o verdadeiro sabor do fumeiro tradicional. Como um segredo de família que vai de geração em geração. Matendo sempre o mesmo sabor. Um sabor inesquecível. Cozinha Regional Lunes. Enchidos de alta qualidade e certificados com carne de porco bízero. Salpicões e linguiças. Fumeiro de qualidade verdadeiramente tradicional. Quando visitar a Lijó, não deixe de recordar os sabores do fumeiro do tempo dos nossos avós. Cozinha Regional Nunes. Avenida Sacarneiro. Enfrenta as finanças em Lijó. Telefone 968-793-102. Anciãs FM 98.1 Uma rádio portuguesa. Rádio Anciãs são 4 horas. Anciãs FM. De Carrazida de Anciãs para Atrás dos Montes de Alto Douro. Em 98.1 Para todo o mundo. Em www.radioanciãs.pt Ou www.radioanciãs.blogspot.com Anciãs FM. Ouves tu ou sou eu. Ouves tu ou sou eu. Anciãs FM. Foi criada, pensando nos consumidores, um espaço para poupar empo e dinheiro. Uma nova superfície comercial com tudo o que é preciso. Desde as carnes sempre frescas, charcutaria e pão fresco a toda a hora. Também produtos alimentares, de higiene e limpeza. Um novo talho novo e supermercado. 250 metros quadrados de produtos variados e em excelentes preços. Para que poupa ainda mais. Um novo talho novo e supermercado. Rua Luís de Camões, junto à Caixa Geral de Depósitos, em Carrazida de Anciãs. Aberta também aos sábados e domingos. Antigamente, estação de comboios. Agora, local de partida para uma viagem pelos prazeres da gastronomia duriense. Restaurante Cais da Ferradosa. Num ambiente único, junto ao Rio Douro. E onde pode provar as melhores especialidades. Bifa agulheiro, vagão de bacalhau, mimos de porco preto, entre outras. Experimenta aos domingos o nosso buffet de família. Com três pratos quentes. Cabrito, lombo e bacalhau. Consumo livre, com bebidas incluídas por apenas 18,50 euros por pessoa. E ainda oferta de um maravilhoso passeio de barco. Novidade deste verão. Posto combustível Calpe. Abertura de uma Winehouse, com provas de vinhos. Passeios de moto 4 e de jipe todo o terreno. E visitas guiadas. Restaurante Barcais da Ferradosa. Telefone 254-488-303 ou 937-814-570. Visite-nos na internet em www.trato.pt. Sempre ao sábado à noite, jantares, leitão com banda ao vivo e um vinho diferente todas as semanas, de produtores diferentes. Amilcar e Nuno. Surribas e terraplanagens limitada. Com bulldozer e giratória. Terraplanagens, execução de aterros e desaterros, escavações, preparação de terrenos para surribas e patamares. Executamos todos os serviços agrícolas e florestais. Amilcar e Nuno. Surribas e terraplanagens limitada. Conhecido por Pinalta. Em Vila Nova de Foscoa, na rua do Poço Novo, primeiro andar. Ligue para os telemóveis. 96-658-5834 ou 96-428-4965 para mais informações. Consegue a melhor relação qualidade preço, se nos preferir. Europa Pneus. Os meus preços do mercado em pneus novos e usados. Alinhamentos de direção, mudanças de óleo e calços de travão, entre outros serviços. Mão de obra especializada e o melhor equipamento. Garantem-lhe um serviço de confiança. Se não tem tempo para levar o seu automóvel à inspeção, a Europa Pneus presta-lhe esse serviço. Contacte os números 93-89-09-496, 0033-60-3601-913 ou 0035-269-111-9369. Europa Pneus. Zona Industrial de Carrasida de Anciães. Loto 12. Nas mesmas instalações da Transanciães. Viagens para Luxemburgo e França todas as semanas. Transporte de passageiros, mercadorias e viaturas. Transanciães, telefone 278-617-674. Esta é a nova voz da Música Nacional. Conversa, conversa, conversa. Tudo o que tens e se arrasta no tempo. É melhor não. No programa de amanhã, a boa disposição, a melhor música e um sorriso só para si. Olá, eu sou a Ângela e vou estar diariamente consigo aqui na Rádio Anciães. Mas sem cantar, ok? Anciães FM. À nossa frente. Só mesmo você. Informação. Eduardo Pinto. Está aberta a polémica com a classificação da linha do Tua como património de interesse nacional. Apesar do despacho do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, o IJASPAR, para a abertura do processo de classificação, a Ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, a quem caberá a decisão final, já veio garantir que a linha não vai interferir com a barragem. As declarações da Ministra, feitas na última sexta-feira, à margem da inauguração do Museu do Coa, deixaram, no entanto, os subscritores do requerimento que abriu o processo de classificação com os cabelos em pé. Manuela Cunha, primeira subscritora do documento, diz que são declarações preocupantes e precipitadas. Estas declarações, como digo, são preocupantes pelo facto que a Senhora Ministra, pronto, assumiu...